Dom Paulo César celebrou a primeira missa na Catedral de Brasília como novo cardeal da Igreja Católica. Em coletiva, o arcebispo falou da sua nova missão e da surpresa em ser escolhido pelo Papa Francisco. Olha, o Papa Francisco pegou todos nós de surpresa, a mim também, anunciando o meu nome na lista dos novos cardeais. É a graça de continuar a servir, e servir principalmente em Brasília. Minha missão continua aqui, minha missão central é aqui, é ser arcebispo dessa grande cidade, é fazer com que a nossa igreja possa cada vez mais ser uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja servidora. E agora é continuar olhando para frente, vivendo a cada dia, buscando a cada dia fazer a vontade do Senhor. Eu acho que esse é o grande segredo da vida. O cardeal falou ainda sobre essa semana de oração que antecede Pentecostes. Rezamos, essa semana que antecede Pentecostes aqui no Brasil, rezamos pela unidade dos cristãos. A unidade dos cristãos é aquilo que Jesus rezou em João 17, onde ele pede, Pai, que todos sejam um, como tu e eu somos um. Nós olhamos sempre para o mistério de Deus, que é mistério de comunhão, e buscamos construir a unidade. A unidade que foi quebrada no decorrer da história, a unidade que foi ferida no decorrer da história, com as diversas separações que tiveram entre os cristãos, entre as diversas igrejas cristãs, não é? E a semana que nós rezamos, que nós pedimos antes de tudo ao Senhor, sabemos que a unidade é dom dele. É claro que nós temos que buscá-la, buscá-la com afinco, mas sabendo que antes de tudo a unidade é dom dele. Não é ele que vai indicando caminhos, é ele que vai fazendo da fragmentação, comunhão, unidade. Sabemos que é um caminho desafiador, há diferenças doutrinárias, há tantas, há diferenças, mas também há tantas coisas que nos unem. Nós cremos no mesmo Jesus Cristo, cremos no mesmo Deus, tantas igrejas têm também batismo, outras até eucaristia, há tantas coisas que nos unem. a palavra, há tantas coisas que nos unem, a gente deve ir olhando para aquilo que nos une e devemos ir rezando, pedindo, trabalhando pela unidade, há tantas coisas que podemos fazer juntos no plano da caridade, no plano da vida do dia a dia e rezando, pedindo ao Senhor que nos ajude, ajude a nossa fragilidade a ir crescendo na comunhão, pedir ao Espírito que vá criando caminhos de comunhão. Amém. 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 Amém.